E aí pessoal, voltamos aqui, não sei o que está acontecendo aqui nessa bosta, mas é isso aí né 50 bilhões de armaduras apareceram nesse lugar aqui muito grotesco no topo da torre satanista E agora, estou com suspeitação naquele teto ali Deixa eu tentar né, deixa eu tentar bem no meio pra ver se funciona alguma coisa Que muito suspeita isso Não consigo nem mirar, está difícil E as putinhas parecem infinitas, nunca acabam Muito centralizado agora Nada está ocorrendo As putas continuam aparecendo Alguma coisa estou fazendo de errado O elevador não funciona mais Mostra Morreu Cai de orelha Será que eu tenho que subir aqui? Provável que sim Olha, quando eu recebo muitos jutsu parece que eu fico meio surdo Não sei nem se é possível chegar ali Cai de bunda no vidro Ai bosta Ai bosta Se fudeu Desencapitou sozinho Que coisinha linda Tinha Tinha que matar todas as putas mesmo Que jossa Ele está muito Ele está muito em choque Sofrendo Gêmeo muito Foi totalmente estrupado Foi totalmente estrupado Coitada da minha fofura Olha, tem uma aqui Vem em sua coluna Tira Tira bosta Mais uma para cá Cadê eu? Estou secretamente escondido Vixe, tem várias Meu Deus Que tristeza Que tristeza Cuidado com o buraco maldito Esse caete estoura Olha que puto Quer cair no buraco do cão Putinha entradora de buraco Mais uma falta Complicado hein Agora deixa eu descer com cuidado né Porque se eu morrer aqui eu estouro tudo mano Deixa eu dar a volta pela moringa dele Pronto Agora volta para o elevador Estufleu Nada ocorre Será que agora nós vamos ter que usar ali eletronicamente? Só tem esse lixo Tá pegando essas merda aí Agora é ali eu acho Uma brilhosidade suprema Olha que eletrônico Ai sabe hein Uma torrezinha muito subidora Mas meu trico não vai será? Tá lasqueira Socorro Isso fofura bonita Suba tudo rapidamente que dá para não prender as bundas Oh meu Deus Será que as crianças eram colocadas nessa cápsula misteriosa? Chegamos no topo da torre onde está o capeta O mestre do vale Ai Que satanico Olha o bug supremo Até as alturas Olha o tanto de morte que teve aqui Morte das crianças no caso né Crianças que viraram energia maligna para o capeta Olha o tanto de barril Aqui é como se fosse um cemitério né Tem que subir por essa porra estranha Vixi Maria O que você está querendo aí? Tá chorando? Que choro estranho Acho que ele vai subir por ali Oh meu Deus Será que ele não vai subir? Tem que subir O Willow O Willow Tem que achar algum canto misterioso Pera ai Vi uma coisa das horas Isso Vamos lá Ali Super das horas Aí sim hein Faz dois mil anos que ele não come nada De onde veio esse borbolete do nada Só tem esse Olha Raspa no gelo com a mão Aí sabe Perou Vem a comer Vem a comer Chãozinho de putinha Chãozinho de putinha Tá difícil hein Tá difícil hein Ele não come Ele não come nós segurando né O moleque não sabe colocar essa porra direito e fica descendo Moleque burro do caralho Vai Turico 10 mil anos 10 mil anos pra comer isso ai Eita ai Que isso? Tá com loucura? Deixa eu falar essa porra que eu tô perdendo tempo carai Toma na bunda Sai dessa porra aqui Não sei por qual canto que é mas vamos tentar ali né Estupendo Nem tem nada A gente tá tentando descobrir o caminho mas tá difícil Será por ele? Por aquele? Talvez por ali né Ou talvez por aquele Aquele acho que tá mais baixo não Tá do mesmo tamanho essas alturas aqui Que porra Que porra Moleque burro do caralho Desculpas Isso não é quebre始! Será que funciona? cock Massacar dura ali parece Ai szczная grades intervenci Tem que subir nessa torrezinha Ah não, eu subi logo pelo pé Que é o lugar mais difícil Tudo dobrado aqui, ficou complicado subir Tem que subir ali em cima, naquela torrezinha E continuar subindo Ui, peguei pela azoreba O que é aquilo ali? Uma brilhabilidadezinha E não, para lá burro Eita Então vai né Eita porra, em treinamento de trico Isso aí, continuar subindo o caminho Coisa bizarra esse lugar aqui Por ali né Ou não Acho que os dois lados conseguem Tomara que eu não caia né Porque senão o negócio vai ficar triste aqui Um elevador Um ventilador do cão Lembrou a sala de Rio 3 Os elevadorzinhos satânicos Isso Vou ter que parar o ventilador né Porque senão eu vou morrer ali Olha, tem uma cabinezinha eletrônica ali Ai meu Deus do céu Esse moleque é muito laser Tá difícil ver alguma coisa Tá difícil Vou ter que entrar ali Ai meu Deus Que maligno Turico está querendo entrar também Tá até aí Então eu farei já tudo Não dá pra ver ele Não dá pra ver Vig Os lugares Ainda bem que ele consegue passar né Porque senão Se suicida Trouxa Que aqui o mestre do vale É essa criatura aí Senhor do vale Olha o tamanho dessa bosta Essa porra aqui que comanda tudo Esse demônio aqui que comanda todos os tricos Muito infernalmente Meu Deus do céu Esse bicho aqui Se vocês olharem No Ico Lembra o Jardim da Rainha Que nós temos que ligar Dois gerador Essa criatura aí Tem um design bem parecido Com aquela Com aquela Bolha eletrônica Que nós temos que ligar Então é muito misterioso isso né Alta as reações Olha parece uma gelatina grotesca Tá diminuindo Coisa escrota Tomei altos Jutsu Merda Tem que segurar até o máximo Tem que estourar toda essa porra Vixe Coisa misteriosa do cão Mas Jutsu não vai aceitar a trouxa Será que ele vai morrer? Será que eu posso andar? Posso apenas iluminar Será que tem que fazer isso até ele parar? Alguma coisa muito misteriosa Que está acontecendo Não estou entendendo nem nada Será que vai abrir uma portinha? Estou com suspeitação Nada está acontecendo Nesse bicho aqui Aí ele volta Deixa eu ver os arredores Credo que porra escrota Ai Tomei o Jutsu Supremo Não dá o que fazer Deixa eu ver aqui na revistinha linda Tomar no rabo isso aqui Veja a hora dessa porra Dessa reforma Desses fila da puta Acabar logo Que esses malditos Só quer reformar quando estou jogando Vai tomar no cu Arrotei Foda-se Olha só o que tem que fazer Tem que subir na grade Mas estou tomando espeto na bunda Jogo de puta Vai dar um tapa na sua mãe Aquela velha Perementa Safada Tem que subir na grade Vai se lascar Enquanto ele estiver pequenininho Mas ele fica atacando o Jutsu Deixa eu ver Uma coisa Ah tá Tem que ser antes de destacar o Jutsu Tem que ser antes do Jutsu vir Ele está em choque Está me olhando Está se desencapetando Jogo de prostituta Subindo pelo negocinho Quem foi o demônio que inventou isso? Aqui eu vou dar 200 papas na orilha dele Vou me cair Tá vendo que maravilha Vou passar 10 anos Aqui ó Tem uma água das horas Essa é a batalha final Contra o chefe do cão Peguei essa bosta moleque burro Vou ficar aqui mil dias Tem que ser antes dele tacar o Jutsu Porque quando ele fica na Ixi Tacou os Jutsu Que jossa Solte-me, satanás Estou muito perdendo as paciência Moleque burro Vai pelo reto Filha da puta Moleque desgraçado Jogo de prostituta Filha do caralho 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 Filha da puta Me pega agora, satanás Bicha desgraçada Tem que fazer o que nessa porra aqui? Subir mais nesse lixo Miséria Jogo de bichinha Chegamos no nível máximo O elevador do cão Tudo rodopiano direto no Japão Vou ter que subir na... Eita porra Eita caralho Morri Caí de nuca Giratoriamente um carrosselzinho do diabo Ainda bem que eu estou aqui em alta velocidade sem cair Trouxa Agora vamos desligar o demônio Por 7.428 anos Toma no teu rabo, filha da puta Sou a mesma puta, aquela véia Ah tá, vou ter que fazer alguma coisa aqui, né? Então é isso aí pessoal Vamos finalizando por aqui Espero que tenham gostado Um abraço pra todo mundo Fui embora e chega e tchau 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 Tchau